Beleza, agora eu invoquei o meu pauzão aqui, ó, meu pau grande, ó. Agora sim, mano, agora vai dar boa, agora vamos ganhar. Ai, ai, sai. Olha aí, mano, baforado e fogo, velho. Opa, tudo bom, galera? Oli Ferak aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos continuar a nossa série no Pau World. E antes de começarmos essa gameplay, eu gostaria de pedir que você que tá assistindo esse vídeo, que assistiria até o fim, porque fazendo isso você ajuda muito o canal e, lógico, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Se você não é inscrito também, deixa o seu like, comenta e compartilha com os amigos, beleza, pessoal? Bora pra gameplay. Galera, o negócio é o seguinte, o que a gente vai fazer nesse episódio? Vamos fazer algumas Dungeons, só que não é a Dungeon, aquelas Dungeons de caverna, tá? É a Dungeon aqui da missão que tá aqui em cima, que não é o Webcam, que prepare-se bem com equipamentos de pau do grupo e desafia o chefe das torres dos caçadores clandestinos de Reigny, galera. Exatamente aqui, ó, essa torre aqui que não sei o que vai liberar depois que a gente for lá, mas vamos lá ver o que vai liberar, tá, pessoal? Então aqui tá pedindo, prepare-se bem com equipamentos de pau do grupo. Eu já me preparei, eu tenho aqui um pau, vários paus, na verdade, né? Aqui, ó, se eu abrir aqui o meu inventário, né? Cadê o inventário? Aqui, ó. Paus no grupo, eu tenho aqui um Fox Park, número 19, um Diary Hole, Nightwing e um Relaxauros. Então, cara, eu acho que eu tô bem equipado aqui, né? Eu estou bem... Estou bem aqui, né, pessoal? Então, vamos ver qual que é a boa. Eu vou levar algumas esferas de pau aqui, ó. Eu tenho 17 dessas verdes aqui pra, se possível, capturar alguns paus lá. Eu não sei se vai ter alguns paus lá. Mas vamos lá, né, galera? Então, é isso aí, tá? O negócio é o seguinte. Eu ouvi falar que tem paus lá do boss que eu posso capturar. E pra isso tem um bug que eu posso fazer pra capturar ele mais fácil. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos nos teleportar até aqui, ó. Até aqui não, até aqui... Não, até aqui mesmo. Ué? Ah, não, eu tenho que vir na viagem rápida, né? Vamos vir aqui, ó. É, eu... Como vocês podem ver do último episódio pra cá, eu dei uma boa mudada aqui na base, né? Eu dei uma reformada e tal. Olha só que bonito que ficou. Aumentei a quantidade de paus no grupo, né? Teve um escrito que me perguntou num episódio passado que eu fiz o tutorial de como jogar PowerD. Ah, onde é que você conseguiu esse fuac gigante, galera? O fuac gigante, os paus gigantes, da sua versão gigante, são os paus da sorte, tá? Eles dão mais habilidades aí pro seu grupo de paus. Então, vamos fazer uma viagem rápida aqui, ó. O bug é o seguinte, galera. O bug é esse, ó. Você tem que vir aqui... Você tem que chamar atenção ou você tem que ser procurado pela polícia do jogo, tá? Então, você vem aqui, ó. Aperta F. E vem, acho que aqui vai ter um cara que eu consigo atirar nele pra ser procurado. É lá no fundo tem um cara. Vamos primeiro pegar esse baú aqui, ó. Nossa, quanto pau aqui, ó, mano. Eu tô com vontade de pegar aquele gigante lá, mano. Ah, sei lá, mano. Como é que eu vou conseguir pegar ou não? Não sei. Vamos dar um tiro naquele cara que fica logo ali na frente. Bora. Aqui, ó. A gente vem aqui, ó. E pá! É isso? Estou procurado? Cometendo crimes. Tá, eu matei o cara aqui, mas não foi. Ah, acho que eu tenho que ir na outra. Eu tenho que ir na outra, naquela outra... Naquela outra que fica lá perto da nada, na nossa primeira base. É aqui, ó. Nessa aqui, ó. Vem aqui, ó. E pá! Pronto. Oi? Vou matar? Cara, cometi crimes, mas não vem, mano. Eu não estou sendo procurado. Eu vou ter que dar mais. Eu vou ter que dar mais uma surra aí na galera, mano. Vou ter que matar mais uma galera aí. Aqui vai dar, mano. Porque aqui sim, aqui é... Bagulho é louco, ó. Pronto. Estou procurado. Vamos lá. Viagem rápida. É... Vamos vir pra cá. Ok. Vamos ver se eles teleportam junto aqui, ó. Estou sendo procurado. Beleza, ó. O cara está aqui, ó. Os caras estão aqui. Maravilha. Vamos subir então aqui, ó. Vem, vem. Vem me pegar. Bora. Vamos aceitar então aqui, que é esse o desafio. A gente tem que vir aqui aceitar com os policiais nos perseguindo. Olha só que bacana. Olha só que legal, mano. Vamos entrar. Segura pra entrar. Batalha vai começar. Confirmar. Pronto. Bora lá então. Vamos ver como é que é o bagulho aqui, mano. Ó. Eita, cara. Uma cidade aqui, parece. Uma torre. Vamos pular aqui só pra gente não, né. Ó. Os caras... Os caras... Eita, mano. Ó lá, ó. Vamos deixar agora... Vamos deixar... Eu, teoricamente, teria que matar esse pau aqui, né. Só que eu preciso que eles... Que eles... Que eles acertem esse louco ali, mano. Ah, mano. Tá me acertando, cara. Sai, véi. Sai, cara. Deixa eu largar um pau aqui, mano. Meu Deus, mano. E agora, bicho? Errou, velho. Eu acho que o bug não tá mais funcionando, não, bicho. O bug não tá mais funcionando, não, mano. Eu vou acabar morrendo aqui, véi. Eu vou perder tudo, bicho. Ah, ele tá... Ele tá indo atrás dos outros, ó. Não, não tá mais funcionando, não, mano. Errou, galera. Vou morrer aqui, eu vou perder tudo. Eu vou perder tudo, bicho. Morri. Morri, cara. Morri, mano. Já era, véi. Não dá, não, mano. Vou ter que fazer o normal mesmo. Não vai dar, cara. Já era, bicho. Já era. Ah, tá, mano. Os itens voltam aqui, ó. Beleza. Achei que tinha perdido tudo. Meu Deus, já era. Tá. Então, constatamos aí que o bug não está mais funcionando, né, pessoal? Da pior forma possível. Então, vamos entrar aqui sozinhos, só com os paus mesmo. E uma vez a gente consegue capturar ele normal, né? Bora lá, vamos ver. Bora, hein. Luta insana aqui, mano. Luta insana. Pá. Tome. Eita. Vamos ver. Como é que faz pra saber... Como é que faz... Ah, o dano ele vai mostrando ali em cima. Beleza. Nossa, véi. Meu Deus, cara. O bicho é forte mesmo. Vai matar meu pau, cara. Só que eu tenho bastante também, né? Tá. Vamos mudar de pau. Vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui é grande. Esse aqui é grande. Esse aqui é briga justa, hein? Esse dá dano, ó. Esse aqui sim, ó. Esse é briga justa. Olha que massa, galera. Tá. Deixa que eles briguem ali, né, cara? A briga entre eles eu não vou me meter. Eu vou só dando dano de longe aqui, ó. De boa, tranquilo, ó. Ai. Ai, ai. E se eu jogar... Não. Pensa de captura não dá. Muito pouco. Acho que não dá pra capturar, véi. Eu acho que não dá. Tá bom ver. Vamos tentar matar, cara. Beleza. Agora eu invoquei o meu pauzão aqui, ó. Meu pau grande, ó. Agora sim, mano. Agora vai dar boa. Agora vamos ganhar. Ai, ai. Sai. Olha aí, mano. Baforado e fogo, véi. Esse aqui tem habilidades especiais, ó. Que é o pau da sorte, ó. Ele vai me ajudar bastante, ó. Show de bola, mano. E o negócio é ir se escondendo aqui. Não dá pra... Não dá pra dar cara se a gente morre. Olha quantia de dano que dá, cara. Muito bom, cara. Sai, véi. Sai, mano. Luta entre vocês aí. Eu vou saltar aqui, mano. Sertei. Agora a luta ficou brava, mano. Agora eu invoquei o meu Nightwing aqui, ó. Show de bola, mano. Agora vai dar boa. Ai, sai daqui. Sai, mano. Luta entre vocês aí, cara. Sai da minha cola, bicho. Meu Deus, mano. Se ele me dar um hit aqui, eu já tiro a metade da minha vida. Ó, vamos ganhar, hein, galera. Não, captura. Ainda não captura, ó. Beleza, mano. Tamo quase matando ele. Será que se eu matar, eu ganho esse pau aqui? Não sei. Mas, ó. Vai dar boa. Vamos ganhar aqui, galera. Sem problema nenhum. A briga tá boa aqui, ó. Na cabeça, ó. Pá. Tome. Um lado pro outro. Opa. Errou. Ah, não. Agora acertou. Errou também. Agora acertou. Aí, ó. Show de bola. Vamos ganhar. Aê. Boss eliminado, galera. Ganhamos. Beleza. Tá, mas eu capturei esse pau aqui ou não? Não capturamos ou capturamos? Não sei. Vamos ver. Torre dos caçadores. Beleza. Tá. Desbloquear viagem rápida. Pronto. Temos uma viagem rápida até a torre. Olha que legal, galera. Tem mais alguma coisa agora aqui que a gente desbloqueou com isso? Não. Não tem mais nada. Bom, galera. É isso aí, ó. Desbloqueamos a torre. E eu acho que deve ter mais torres aí ao longo do mapa, né? E que aqui a gente consegue... E a gente vai conseguir desbloquear, né? São vários bosses, né? Ao longo do jogo. Vamos voltar lá pra base, então? Cara, eu queria pegar aquele pau ali, né? Que é o... Pegar o pau do chefe, né? Que os caras falam, né? O pau do boss. E não consegui, cara. Será que ele veio aqui pra minha base? Vamos ver aqui, ó. É... Verificar base. Não. Não tem. Eu sei que tem uma maneira... Vamos botar agora o pau aqui pra descansar. Eu sei que tem uma maneira, mas eu acho que fiz errado, mano. Ou eles desbugaram. Porque realmente tinha um bug que você conseguia... Você conseguia pegar daquela maneira ali que eu expliquei pra vocês no começo. Mas, infelizmente, eles tiraram o... Ó, passamos em nível também. Já dá pra melhorar a base também, né? Aí agora dá pra desbloquear aqui a fábrica de armas, que é isso aqui. E a esfera giga também, né? Que eu acho que com essa esfera eu consiga pegar, né? Não sei. Vamos ver aí. Tecnologias. Esfera giga agora mais. Uma esfera melhor, né? Digamos assim. E é isso. Dá pra gente fabricar isso aqui, ó. É... Fazendo acasalamento e produção. Que aqui, ó. A fábrica de armas vai precisar de mais lingotes de metal. Vamos pegar... Eu tenho guardado ali na caixinha. Vamos pegar aqui os lingotes ali. Daí a fábrica de armas a gente coloca bem no lado aqui, ó. Nossa, não tem espaço, bicho. Tem que ser bem espaçado mesmo. Isso aqui dá boa. Beleza. É isso aí, ó. Vamos construir, né? Ó, a fábrica de armas. Agora sim, galera. Vamos ter armas. Dá pra fabricar arma aqui pros nossos paus usarem armas de fogo. Exatamente. Olha só que bacana, cara. Vamos ver como é que é. Qual que é a boa disso aqui, mano. Agora eles vão envolver os paus usando AK-47. É loucura total, mano. Só que eu preciso, obviamente, desbloquear as armas, né? Porque, ó. Tipo, aqui. Eu não tenho as armas ainda. Eu só tenho essas arco e flecha e coisa aqui, né? É... Desbloqueados. Mas mais pra frente vai ter aqui, ó. Tem mais aqui, é... Ó, tem um mosquete. Tem mais alguma... Ó, pólvora. Tem mais pra frente que tem as armas melhores. Onde é que tem aqui, ó? Ó, pistola. As AK-47 vai ficar bem mais pra frente do que a gente subir mais de nível, né? Por enquanto, ainda não dá, né? Vamos melhorar a caixa de paus. Porque a gente já atingiu aqui o nível necessário. Então, melhoria da base. Melhorar. Prontinho. Agora sim, eu consigo colocar um pau aqui melhor, né? Vamos... O que a gente pode colocar mais aqui? Qual que é um... Qual que seria um pau bem útil aqui? Esse aqui, galera, trabalha manual. Plantio. Esse aqui é bastante coisa, ó. Então, vamos adicionar esse aqui na base, ó. Esse carinha aqui, ele trabalha bastante. Vamos ver qual que é a boa disso aqui, ó. Ele faz... O que que ele faz aqui, mano? Não consigo ver também, né? Tem que vir na palpédia. Palpédia. Aqui usem bastante essa palpédia, galera, porque é muito bom, ó. O que que ele faz? É plantio, trabalho manual, coleta, manipulação e transporte. E também dá semento, trigo e semento. É alface! Ó, dá pra fazer alface também no jogo. Quem disse que não dá pra ser saudável? Só que, opa, tá bem louco aqui também, né? Não faz nada, não sabe o que fazer primeiro. Caraca, hein, bicho? Agora, o próximo item pra gente desbloquear, a próxima melhoria da base é construir cama macia para paus. Olha só que loucura, né, galera? E eu tenho aqui pontos de magia, né? Aqui, ó. Tecnologias aqui, ó. Pontos de tecnologia antiga. Então, eu posso bloquear aqui, ó. Uma incubadora de ovos, que eu posso colocar um ovo aqui pra incubar, né? Pra ter o pau e desbloquear. E um arpel, cara. Olha isso, cara. Primeiro momento, a velocidade dispara o gancho. Ó, que maço aqui, cara. Cazula e condensação de pau. Condensa pau, você vai assistir para combinar em outro mais forte? De classe superior? Ó, vamos bloquear isso aqui, cara. Isso aqui é top, mano. Eita! Só que precisa de peça de civilização antiga. Isso aqui eu não tenho. Eu preciso dar uma explorada no mapa pra ter isso aqui, né? Eu tô pensando em dar uma exploradinha aqui pelo mapa. Pra cá, assim. A dar uma mandada. Aqui, vamos fazer isso, galera? Vê o que a gente encontra pra cá, aqui nessa região? Tem uma região bem bacana aqui pra cá também, só que vamos explorar pra lá primeiro. Eu preciso fazer mais armas aqui, né? Vamos tirar esse arco do meu inventário que tá me incomodando, né, cara? Vamos equipar isso aqui. E vamos equipar o que realmente importa, que é isso aqui, ó. Aqui a gente guarda aqui. Eu preciso mais flechas, né? Porque eu tenho bem poucas flechas. Não, mano! Vai, cara. Eu preciso fazer mais flechas aqui. O que é que eu consigo? Consegui fazer bastante? Consigo. Vamos botar pra brincar bastante aqui, ó. O ruim é que nenhum pau me ajuda, né? Tem um monte de pau de trabalho manual e ninguém vem aqui me ajudar. Caraca, bicho. Me ajuda alguém aqui, mano? Vou fazer umas esferas gigas também, né? Que é essas amarelas aqui. Pra se a gente encontrar algum pau aí... É... Bom, né? No caminho a gente vai capturar ele. Porque isso aqui, com certeza, deve aumentar consideravelmente a chance de captura, né? Aqui, ó. Meu outro pau fazendo as flechas. Um aqui ajudando a fazer esfera. Beleza. Aí eu levantar, já. Vamos trabalhar, galera. Vamos ajudar. A tocha, ela se apaga, mano. Não sei porquê, cara. De tempo em tempo ela apaga. Eu coloco uma tocha aqui dentro pra iluminar um pouco, né? E eu também desbloqueei em off o kit de pedra. Não sei se vocês viram aqui, mas eu coloquei um chão de pedra. Eu quero reformar essa base e fazer toda ela de pedra. Porque, galera, se a gente sofrer um ataque... Aqui, eu não sofri nenhum ataque até agora depois que eu construí essa base, tá, pessoal? Porque essa base... Esse local aqui, né? Como eu já expliquei no vídeo passado, né? Ele é livre de ataques, tá? Raramente você vai ser atacado aqui. Então, é raro um pau de fogo vir aqui e botar fogo na sua base. Mas tem gente que constrói a base lá embaixo, de madeira, e perde toda a base com tudo que tem dentro, porque ela pega fogo e ela cai mesmo, tá, pessoal? Então tem que ter muito cuidado com isso. Se você tem uma base que não é nesse lugar, que é no local mais baixo, toma cuidado que sua base vai ser queimada mais cedo ou mais tarde, viu? Já coloca, já faz ela de pedra. Logo que você desbloquear o kit de pedra, que acho que é nível 18, 19, eu acho. E já faz ela de pedra, mano, ó. Pegamos aqui o kit duas esferas gigas daqui e vamos esperar virar o dia. Eu já consigo dormir pra virar o dia? Vamos ver... Não, não dá. Ah, não, dá sim, ó. Vamos virar o dia e vamos explorar aquele local do mapa, né? Vamos desbloquear aí novos locais. Vamos levar os meus paus junto aqui, um pouco de comida, né? Eu não tenho comida, vamos levar comida. Desbloqueei algumas receitas boas aqui, né? Tem pão, tem coisa, tem... Aqui, ó, tem pão com geleia. Vamos levar isso aqui, galera. Só que tem... Tá, não tem mais nada aqui. Vamos lá explorar, então. Vamos vir aqui. Viagem rápida. E vamos vir aqui, ó. É aqui, né? E daqui a gente explora mais pra frente, pra lá. Eita, mano, achamos um pau bom aqui, ó. Esse aqui é top, mano. Esse aqui é bom... É bom... É bom de pegar. Lá ele... Vamos ver se consigo capturar esse aqui, mano. Esse aqui é top, mano. De luta aqui é top. Vamos ver, vamos ver. Ai, ai, dá muito dano, cara. Vai ajudar pra capturar 11%. Vamos, vamos gastar uma só pra ver. Vamos ver se dá. Vai, 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 vai. Pega, por favor, por favor, cara. Vai pegar. Vai pegar, mano. Top, mano. Top, cara. Eita. Eita que estamos atacando aqui. Ah, tem outro. Caraca, mano. Tem outro, bicho. Meu, cara. Sabe que consigo pegar? Vamos ver se consegue pegar mais um. Opa, esse aqui. Esse aqui tem flecha, cara. Olha isso, cara. Meu, mano. É muito poderoso. Vai matar meu pau, bicho. Sai, cara. Tome. Olé. Vai. Aí, mano. Vamos pegar. Pegou. Vou capturar dois uma vez também, né? Só pra só, porque um é pouco. Vai. Vamos usar outro. Ah, esse aqui eu vou ter que matar, galera. Se não vai pegar, eu vou ter que matar. Vai ter o que fazer, mano. Vamos matar. Não tem o que fazer, mano. Morreu. É isso aí, galera. Vai fazer o quê? Eu não sei o que fazer. Sementes de trigo. Dropou. E é isso aí, galera. Meu pau morreu. Mas nós temos um pau aqui, ó. Cara, olha que top, mano. Esse aqui é top, mano. Enquanto vocês lutarem junto, aumenta o dano causado pra você. Outra cara, pontos fracos. Beleza, galera. Olha que bonito, ó. Eita. Olha, ele mata mesmo. Olha, um hit só. O cara... Tem uns fiéis ali, ó. Que quiseram atacar a gente ali. Muito bom. Aqui tem um baúzinho. Vamos pegar. Consume chave de prata. Ah, eu não tenho chave de prata, mano. Ah, pra abrir esse bloco tem que ter a chave, né? Eu não tenho. No caso aqui, a gente sentou na graxa. Mas não dá nada. Vamos recolher meu pau aqui. E vamos... Cara, tem um negócio lá em cima. Uma estátua de viagem rápida. Vamos tentar desbloquear aquilo lá. Vim voltar pra base e recuperar meu pau, né? Ó, tem uns caras aqui. Eu não quero briga. Eu quero só chegar lá em cima. Viagem rápida desbloqueada. Maravilha, galera. Agora, ó. Ali tem um pau diferente. É um gate claw. Gale claw. Nossa, ali tem um grande, mano. Aqui tem um grande, bicho. Aqui sim. Aí eu vi vantagem, mano. E aí eu já vou largar o meu pau aqui. Aquele que a gente pegou lá. Porque aqui o bagulho vai ser louco, mano. Vai lá, vai lá. Só matar, mano. Aí, beleza. Top, cara. E ele enraiza. Olha que massa, cara. Cara, esse pau aqui é poderoso, mano. Muito bom, bicho. Aí tem um outro ali também, cara. Já tô vendo tudo, mano. Vamos brigar entre si, né? Ah, vai brigar com o outro lá, mano. Fala sério, velho. Não, mano. Não é pra brigar entre si, cara. Não, velho. Não é pra me matar, não, cara. Sai, velho. Sai daí, cara. Olha que massa, mano. Até o outro tá brigando ali. Sai, cara. Ele me enraizou, bicho. Tome. Vamos guerrear com os caras aqui. Vamos guerrear. Show de bola, mano. Vamos capturar. Ai, tem alguém me atacando. Ah, não era pra matar, mano. Não era pra pegar. Ai. Ih, louco, bicho. Ai, eu vou morrer, bicho. Eu vou morrer, meu. E o meu outro morreu, cara. Meu pau morreu. Ah, não. Vamos voltar pra base. Sai daqui, mano. Vamos recuperar a saúde dos pau. Depois a gente vem aqui pra pegar. Mas, ó. Aquele ali é grande, hein? Aquele ali é top, cara. Aquele ali é top. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos dropar outro aqui. A gente tem mais pau. Vamos terminar essa luta aqui, cara. Vamos terminar isso aqui de uma vez. Porque o bagulho é louco. Só que tem um cara me atacando ali, cara. Vamos deixar eles brigarem entre si, então. Eu acho que agora eu matei todo mundo aqui, ó. Olha essa estátua, cara. Que massa, mano. Eita, olha o tamanho desse pau aqui, bicho. Lá ele. Lá ele. Vamos soltar esse pau aqui, mano. Vamos pegar esse louco aqui. Vamos ver qual que é desse cara aqui, mano. Olha que massa, cara. Mostrando o Lux. Foi capaz de esperar alimentos físicos e aguentar necessidade de cenário norais. Eu sempre vou mencionar quando falo sobre os mais fortes dos seres vivos. Cara, olha que massa, mano. Vamos dropar ele aqui, mano. Vamos ver qual que é a boa. Cara, olha o tamanho disso aqui, cara. Muito bom, muito bom. Vamos continuar essa exploração, então, aqui, né? Vamos andando... É pra lá, né? É pra lá que a gente tem que ir, né? É pra lá. Bora lá, então. Artiu. Olha aí, galera. Meu Deus. Nossa, velho. Cara, deixa eu dropar meu pau. Vamos tentar capturar um desses aqui, ó. Olha que massa, bicho. Olha o tipo desses pau aqui. Meu Deus, mano. E são fortes, hein? Meu Deus, velho. Estão matando meu pau aqui, cara. Sai, cara. Nossa, velho. Não, não, não. Vazei. Vazei. Já pega de volta aqui. Corre, mano. Vamos desbloquear a viagem rápida e estamos tranquilos. São tudo inimigos esses pau aqui, cara. Olha, estão correndo atrás, bicho. Sai daqui, mano. Sai fora, tio. E eles vêm atrás. Que isso, cara? Vamos desbloquear aqui. Vamos sair correndo. Vamos vazar daqui, ó. Lugar bonito aqui. Só que aqui parece ser um local deserto, calor, né? E tudo mais. Riacho verdejante. Beleza. Vamos desbloquear aqui, ó. Beleza. Desbloqueou. E vamos vazar daqui, né? Vamos continuar nossa exploração aqui, mas contornando aqui pelo lado, né? Porque não quero briga com esses blocos, não. Não quero briga, mano. E agora acabou a minha chave de baú, né, cara? Só consigo abrir esses outros aqui. Não há espaço no inventário. O que que não há espaço no inventário? Vamos dropar essas coisas aqui, ó. Essas balas aqui que a gente não usa agora. Vamos pegar o pão aqui e o resto. Beleza. Agora, olha o tamanho desse ovo aqui. Ovo rugoso colossal. Vamos pegar isso aqui. Depois a gente coloca na incubadora. E a gente ganha um pau grande com isso aqui, né? Tem mais uma viagem rápida aqui? Não. Vamos pegar esse baú. E, galera, é isso. Demos uma... Eu vou tentar dar uma explorada em off aqui pra liberar algumas coisas. Pra já no próximo episódio a gente fazer umas coisas bem legais, ó. E tem um pau voando lá. Olha que legal, galera. Ih, que top, mano. Tem aqui, ó. Ganhei uma chave só que tem espaço no inventário. Vou comer esses pão aqui, ó. Já tem espaço pra chave. Beleza. Olha só aqui, ó, galera. Big... Isso aqui parece... Ó, isso aqui é forte, esse pau aqui. Vamos... Acho que eu não tenho condição de capturar porque tem três aqui. Mas é isso, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Fizemos grandes avanços aí. Exploramos. Capturamos um pau guerreiro. E ele foi morto. Está lá na base recuperando. Conseguimos subir o nível da nossa base e fazer as dungeons, né? Pra conseguir pontos de tecnologia, galera. Pontos de tecnologia que daí, no caso, não é pontos de tecnologia. É pontos de tecnologia antiga. Né, pessoal? É isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.